E aí 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 Estou aqui com vocês e bem-vindos de volta no Rust Estou aqui com a galera mais louca do YouTube Fala Derso chama Falso Fala aí galera beleza Fala chefe Fala pessoal beleza E nós Estamos indo para Usina não sei lá de que Está perto da gente aqui galera Você está ouvindo minha voz Sexy Eu queria ir naquela nova Usina Tem uma usina aí Olha tentaram invadir a casa Do maluco aqui velho Usina Olha os caras Estão no No pacu infeliz ali A cur É cara Os caras aí E galera se vocês estão gostando Vocês estão gostando do Rust Não se esqueçam de deixar o like aí Inscrever nos canais Da galera Da galera também Que estão na descrição e participar do sorteio Tapixau Com a Isos Cadê? Tá faltando alguém aqui Cadê? Cadê? Tá fazendo maluco Ali Ali A telemontinha Tá fazendo a telemontinha Tá fazendo a telemontinha Maluco Só me fala onde está a opção do chat aqui Opções 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 de onde? Opções nas opções cara Mostrar bate-papo É Ah tá Ok Não mostrar bate-papo Vambora cara Vambora Onde vocês estão? Onde vocês estão? Depois dessa casinha aí Do parco em exploit Vem Vem Olha ali Olha ali Aquele A novinha É Vocês estão na direção do avião? Deixa eu ver Não cara Sobe a casa Pés de volta Busca Busca esse maluco Vento 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 Ponte de balde cara Como é que é o negócio? É caixa d'água aqui lá? Ih Nossa Tem até uma caixa d'água lá Que daora Olha isso Esse aqui o que que é cara? É grande É grande Grande aqui hein cara Grande grande A estação do trem é grande Vai lá vai lá vai lá Pega o primeiro baú Tem radiação aqui? Vou pegar a caixinha aqui de lixo Ah Aqui mano Tão muitos lugares Isso Não tem nada Tem uma lata de feijão só De fome mas não passa mais Isso jovem É Fome a gente não passa cara Curti muito esse negócio embaçado Só para você cara Para mim não tá embaçado nada Limpa a tela aí Deve ter deixado alguma opção ali velho Alguma opção que eu tenho que tirar Fica embaçado igual O negócio é que o xamano não tá limpando a tela do pc Pera aí Pera aí cara Fala qual é esse aqui Gráficos Profundidade de campo E sujeira na câmera Pera tira esses daí Que grafos Profundidade Profundidade de campo E sujeira na tela Tira 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 Sempre Tira 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 Estou caindo, estou caindo, segura, segura Estou olhando Onde? Tem animação do cara na escura Opa, estou vendo um cara aqui Cadê? Onde? Está aqui embaixo, você subiu Ele está aqui naquela casa onde a gente saiu Eu estou aqui em cima, dando apoio Está atrás do container Calma, é eu Ele passou Ele está atrás do container Ele está aí Olha lá Morreu 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 Aqui não rapaz Mas aqui é veneno Eu vi o cara passando Veio na hora errada Com um bom de balde azul Nossa, ele tem muito franguinho Ele matou muita galinha Não tem nada não Ih, está cheio de mosquito cordeiro Matado de galinha Tinha nada, tinha umas flechas aqui Tem bastante coisa de pera vida Olha aqui, tem como entrar debaixo desses túneis aqui Tem casaco também né cara Olha, estou fazendo aqui também Olha que lag é esse cara Que lag é esse velho Eu vou entrar aqui debaixo Eu vou pegar isso tudo Vou entrar no túnel aqui Olha isso Mas estou junto Cadê? Ah, está aqui embaixo? É um negócio tipo esgoto? Isso Eu patei um carro na frente? Não, é aqui ó Acabou de passar do lado Eu estou perdido Eu estou perdido Pode entrar ali Pode entrar ali E a gente se encontra ali mesmo Nossa, que estranho cara Entrando nesse negócio aqui Nossa, que da hora velho Eita Eu vou sair cara Não tem nada aqui não Acabou de subir esse cara Eu, 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 eu Cadê vocês? 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 Está ligeiro aí Ah, estou vendo assim Olha lá, então está eu aí Você ali? Eu, eu, eu Beleza Vamos lá, visita Pula, pula, pula Pula, pula Pula, esposa Pula, esposa Pula, esposa Aê, 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 aê Vamo lá, vamo lá Ó, vira aqui Tem uma caixa aí Tem alguma coisa aí Naquele... Tem uma caixa aí, tem uma caixa aí Naquele... Vou lá, chama lá Vai lá, vai lá Que eu estou indo aqui fora Tem nada ali dentro, cara Tem nada não? Tem É isso, cara Cara, pega 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 Papel Tem uma coisa que tem, cara Papel Vambora, vambora Acharam nada naquele... Não Vagão aí Ih, aquela caisona ali, ó É, a gente tem que visitar tudo agora, cara Aqui é zona de conflito, velho Isso aqui é o quê? Isso aqui é um... Como é que fala isso aqui? Vem Ferrovia Ferrovia Ferrovia? Ferrovia Ferrovia é pra onde eles passam, né? Ah, não sei... Exato Ah, se você brasileiro não sabe qual o nome desse negócio Eu não sei Corta Menos eu, cara Eu... Não vou saber mesmo Cara, os gatos estão invadindo o meu quarto Deram um surto aqui Porque eles pularam do telhado pra janela direto Tô vendo aquelas carrinhas de sorvete americano Onde? Onde? Ali, ó Ali, ó Cara, velho Vocês estão se separando muito, cara O quê? Nossa Nossa, que dia Dissolve isso aí devagarzinho Ih, eu quero ver Pura, pura Vai curando Vai curando Olha, parece um show Uma boate aqui Essas duas Ai, ai, ai Oi, que lado você tá? Oi, velho Ah, tá vendo Tá vendo Machucou? Não, não quero Machucou Bom, tem um barril aqui Nossa, esse lugarzinho bem lagado, né? É, de vez em quando ele dá umas lagadas Pegar um barril aqui Tô com vontade de matar mais um, cara É, mais um Daqui a pouco aparece, cara Opa, a fornalha é grande, hein? Blueprint Aí, rapaz Boa, boa Opa Olha o lobo ali Cadê? Cadê? Deixa o lobo, velho Gastar barra no lobo Que isso aqui, caralho Vamos ver essa casinha aqui Essa casinha aqui Tem arido de urso aí Não, nada Não Nada Deve ter aquele mal no costo com aquela jaqueta aqui É, com certeza Não é possível Não é possível Tem que marcar os lugares de resto com esse lugar aqui Cara, é muito grande isso aqui, cara Nossa, grande mais É Vamos subir essas escadas aqui, que as vezes tem coisas aqui em cima É Alguém pega o primeiro andar e vou pro último, hein? Tá 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 bom O verso pega o segundo, eu vou no terceiro e o último Cuidado que as vezes você vai cair igual maluco, hein? Dá pra ver o chão, cara É a mesma cor, a mesma textura Ah, eles fizeram pelo menos a estrutura, né, cara? Tem, no começo tá de boa, né? A ideia é muito boa Muito boa Será que tem nada, né? Só os contêiner aqui é bonitinho aqui, gatinho Ah, sim É Não tem nada, cara Não tem nada, cara Você foi lá no... Como é que fala? Meu Deus, eu tô esquecendo tudo hoje Tem um barril na esquerda, mas o resto não tem nada, não Pode voltar É, pra descer de dentro é uma beleza Pra subir, né? O gadaço Pra descer que nem na vida real, mano Se você tá descendo, você rola Vamos pegar o último barril ali, cara Ai Faz um Que isso, cara Que loucule, velho A gente visitou tudo mesmo? Parece que sim Returns subiu até lá no... Subi Subi Tô vendo um lixo ali na frente dele Lixo que dá comida Se eu preferir, só dá comida Daquele... Daquele... Negoço azul, né? Fragmentos Eu peguei bastante fragmentos aqui Peguei 32 Dois Olha... Nada... Ah, eu tô trocando de lugar Deixa eu ver uma coisa aqui... Que coisa de cara... Feitoral Será que eu posso colocar o feitoral ali? Nossa... Espera aí, só Pegou o feitoral? Feitoral de... Madeira Será que tem alguma coisa aqui nesse... Negócio? Olha... Ah, já passamos já, ó... Não tem O que você pediu pra gente olhar? Bom... Se a gente atravessar água por aqui... Tem um hangarzinho... Bem longe, cara Vamos lá Puta, decorado tá o mapa então Menino, ó... Decorado não, né cara? Tá aberto no navegador Do meu lado aqui Que sai esse aí que eu não tô aí conhecendo Que é perdido nos mapas Não, velho... Mas eu tenho o mapa aberto do meu lado Como que eu vou me perder, velho? Ah, mas você se vinha com o mapa na mão, pô? Não, mas aquele mapa é muito lixo, velho Até do ar que... Opa! Que que é aquela direita? A direita! Veio, veio, veio Nossa, não assustar a gente que não, cara Não sei... Ali Não morre mais de congelado, não? Hum... Só quando tá no gelo, né cara? Que deserto Vai mesmo... Mas você morria congelado no deserto Que você entrasse na água, mano? Antigamente não, hein, velho Antigamente sim Morria afogado Congelado não Aí eu sem mergulho... Nossa, que massa Tô dentro da água agora Deixa eu ver? Nossa, velho... Eles vão melhorar ainda mais, hein, né? No próximo auto-date, cara Ficou bom, hein? Tô vendo o céu batendo pezinho, velho Nossa, o céu batendo pezinho, velho Nossa, o céu batendo pezinho, cara Aguinha voando pra aqui, velho O céu tá bonito, cara As nuvens, hein Tá vendo? Eu só tô se afogando Olha lá, eu só tô se afogando Tô se afogando Tô se afogando como, velho? Tô olhando pro céu, cara Tô olhando pro céu, olha lá, olá, 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 olá Ixi, eu tô no baú ali, velho Barril, velho Olha o passarão ali, olha o passarão ali Olá, 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 olá Ai, tudo de barril, velho Nossa, tem muito respaldo aqui e ninguém isso, velho que isso cara? ah gostei sabe, ficou bom eu estou quase botado aqui já no inventário aqui não faz mal não faz mal olha lá já muito quente cara só saímos da água já está muito quente que isso cara? nossa muito barril velho nossa 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 que você pegou? eee eu sei fazer as varas delas fiquei uma zucca vou ver se eu não peguei a bruise aproveitar e farmar um pouco? não peguei se eu tivesse sparse nossa tem um barril lá em cima da rocha em cima da cabeça de alguém está passando do lado da rocha olha lá quebrou agora como é que eu vou pegar? quebrou quebrou nada nossa tem dois barril aqui nossa um tanto de metal aqui cara perto do metal explosivos explosivos alguém sabe fazer explosivos? eu sei fazer olha isso tem dois barril tem dois barril eu só preciso colocar um machado na minha mão cadê? eu peguei fora o machado não é preciso nossa aqui é um lugar de farm é bom hein é eu e você viu? olha o tanto olha lá pro outro lado lado direito aqui olha a munição pra fuzil tem muita coisa aqui pra farmar vou farmar não tem madeira aí? madeira? não pega madeira pra fazer uma plataforma pra nós aqui que foi chamar? deixa eu comer aqui porque estou cheio tem um bicho aí do seu lado aí cara solta aí cara manda aí vou ajudar quer comida? tem comida aqui comida eu tenho ahn pega um peitoral aí pra você estuda esse aqui então aproveita e comer aqui não precisa pegar não ah peitoral de madeira joga fora o cara tá me andando com o martelo não peguei do cara ah eu vou precisar de um acho que vou pegar madeira já volto aí aham agora que eu vou farmando aqui eu quero beedra eu quero beedra estou pegando aqui tem muito metal não aguento não não vence tanto metal que não eu quero beedra beedra tudo deixa nada beedra tudo deixa nada olha o return não sei se você aprende a farmar você tem que farmar e ir girando a pedrinha agachar sim você agacha aí você bate na pedra e volta dentro aí só que eu não entendi tem que fazer uma arma aqui cara pra voltar a farmar depois aqui ó já coloquei aqui ah tá estou pesado cara vou dar set home vou dar set home aqui é é 7 home 2 pronto o que? pronto galera eu estou com set home 2 peraí peraí vamos ver o hangar velho já que estamos aqui vamos ver o hangar velho tem um riozinho aqui riozinho passar do lado do rio iiii iiii chão todo metal cara nossa tem muita coisa pra farmar tem que botar pelado só com picareta na mão calma 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 continua andando calma 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 classico calma 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 leva perda da hoch nu na yesterday geh vai ter alguém aqui? não vai ter ninguém arriscar uma dúvida no deserto né cara tem um barril onde eu achei um barril onde eu vou pegar o barril é ninguém veio aqui não cara ah para a jaqueta machado de pedra vixi derrota velho o que é isso cara foi isso que ninguém veio aqui não olha as minhas pegadinhas pegado pegado cara pegado aonde? pegando pegando é onde? que de você cara fracasinho vem embora não, já está saindo daí eu estava ali pegando um barril ali eu estava ali pegando um barril ali mas foi lá para o mar eu estava vendo se tinha barril mas barril para lá cara não tem não estou aqui na estradinha aqui que estrada? vem para o hangar velho tem uma estradinha na frente dele não não tem um lixo ali tem sim cara olha para o chão essas pegadas ai dá para seguir os caras assim voando nossa não elas somem rápido cara mas não vai saber se estiver correndo atrás de alguém o momento e bora e seguir então tomando água ai tomando água ai mas a gente tem que achar um muro velho é o muro e o portão aqui tinha bastante fragmentos em barril aqui muito velho dois barrinhos a igreja e o linho esse lugar é bom ai tem alguém na frente alguém na frente dois 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 fechou não vi não começaram a atirar já pera ai nossa senhora aqui a esquerda aqui a esquerda tá no arbusto calma recua 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 eu vou para as rochas recua que não tem muita aventura atravessa volta reitando estou voltando vai para as rochas isso 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 pobres gol gente opa que isso snipeiro eita puta até flecha eita peguei não é só dois não será não vou ficar cobertura aqui eles não conseguem acertar só lá em cima eles tem que chegar aqui para pegar nós nossa as armas são muito ruim nossa é mais de dois também não será estou vendo tiro de vários lados não estão indo para a nossa esquerda aqui ó estão vazando não nada eita peguei está atirando em mim maldito nossa eu poderia ter trazido era mais bala mesmo é só mais hein estão avançando estão avançando pera ai vamos vazar vamos vazar vamos vazar não vamos vazar não alguém alguém fica chamando a atenção o outro vai para cima acertei um vocês estão aqui ainda está lá em cima está lá em cima alguém fica olhando as costas ou para a direita alguém está olhando a direita eu estou na esquerda eu estou na esquerda aqui nossa o cara me acertou que fenêntrico é AK acerta mesmo vamos para cima dele pera ai opa tem uns caras atirando em mim também tem uns caras atirando em mim tem uns caras atirando em mim eu não estou nem vendo mais eles estou lá pela esquerda na montanha para a esquerda vai 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 está vendo a gente ele viu a gente subindo os dois que deu vocês a gente atravessou a estrada a gente está subindo cuidado que tu vai dar em cara qual estrada vocês pegam o que pelo lado direito a gente está aqui junto com eles pelo lado direito você foi né está praticamente em cima estou vendo aqui em cima da gente acertei ele acertei ele vou dar a volta cuidado que eu estou chegando a esquerda na frente da pedra nas costas nas costas nas costas acho que eu matei um 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 estou chegando estou subindo a pedra está morto aqui aqui no chão rápido rápido mata ele morreu tem outro aqui vai para a pedra mataram morreu morreu pegou pega as coisas deles pega as minhas coisas também deixa eu pegar nossa senhora tem muita coisa aqui se cura um fica olhando um fica pegando estou pegando estou pegando estou pegando eu estou pegando eu não sei o que tem cadê o tp cadê o tp vou olhar o chão para ver se tem a K calma o corpo do santo tem uma seringa eu não sei o que eu não olhei o chão tinha que ter olhado o chão eu não matei aquele cara aquele cara que disse o seu corpo está ali eu estou com a maioria das coisas a arma essas coisas eu peguei pegando mais coisas desses malucos aqui tem colete olha tem um colete peguei o colete dele fragmentos foi dois foi dois pro saco foi uns três pro saco pegaram as minhas balas? eu peguei eu vou te devolver cara essa cara tem caído por aqui aqui pra baixo a gente matou dois aqui foi achou o segundo? ah não era esse aí mesmo ele conseguiu correr até aqui tá aqui o outro aqui em cima ah sim eu já peguei esse aí peguei estou caçando a a K que estava será que estava com a K? não estava com a K não eles estavam com 12 aqui o tiro que deu lá e esse de a K então caiu no chão já era será? por algum é isso aí galera mais uma aventura com esses malucos aí dois a um né já estávamos dois morreu um se você gostou não se esqueça de deixar seu like para mais aventuras a gente se vê no próximo vídeo tchau galera falou pessoal até a próxima aí foi furanético foi boa boa muitos likes aí galera falou abraço e seja feliz